Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou reagir ao vídeo do meu casamento sete anos depois. Meu Deus, será que eu faria as mesmas coisas? Será que eu me arrependi de ter feito festa? Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Aqui com o DVD, olha que coisa antiga do meu casamento aqui, vou mostrar pra vocês como foi meu vestido, como foi a entrada, como foi a festa, quanto a gente gastou, tudo pra vocês. O budzinho está aqui do meu lado, também quer participar desse vídeo. Ele já existia quando eu casei, eu peguei ele em 2013, eu morava na casa dos meus pais e a gente casou em 2016. Essa aqui é a plaquinha do carro, usava muito, não sei se ainda usa fazer isso, você alugava o carro que ia com a noiva e aí ficava a placa com os nomes e a data. Casei dia 21 de 5 de 2016. Então, eu casei de uma forma bem econômica, gente. Casar nunca foi assim, nossa, o meu sonho de princesa, tem menina que sonha, né? Desde pequena, um casamento, quer casar, quer entrar na igreja. Eu casei em um salão que aí lá mesmo já foi a festa. Eu não fazia tanta questão, mas o que aconteceu na época, eu trabalhava, tinha comprado um apartamento na planta. Ficou pronto esse apartamento e aí a gente ia se juntar, né? Morar junto. E aí eu pensei, poxa, é agora ou nunca? Tipo assim, a gente vai passar a morar junto ou vai fazer alguma coisinha, alguma cerimônia? Porque depois que a gente fosse morar junto, eu achava assim, muito difícil da gente parar, juntar uma grana pra casar, sendo que a gente já morava junto, né? Então não ia fazer muito sentido. Aí eu falei, comecei a pesquisar e achei um salão que era com preço super em conta e já incluía decoração, já incluía comida, o DJ. Então eu falei, nossa, aqui eu acho que vai dar, vai rolar. Inclusive eu fechei a minha lua de mel antes de fechar o casamento, porque a princípio eu não ia fazer nada, eu ia só viajar, né? Então foi desse jeito. Aí eu achei esse buffet e foi muito bonitinho. As flores eram artificiais, mas assim, uma qualidade muito boa que parecia natural. Vou colocar aí no vídeo pra vocês, ficou muito bonito, eu gostei muito. Então aqui, ó, era o salão, já tava todo decorado, onde ia ser a cerimônia. As pessoas ficavam sentadas nas mesas mesmo e viam a cerimônia e é onde ia ser o jantar. Ó, essas flores que eu falei pra vocês. Olha o enfeite, gente, eu achei lindo esse enfeite, comprei na internet. As flores são artificiais, então, tipo, não parecia mesmo, era uma qualidade muito boa. E já tava, né, tudo incluso. Aí meu marido, pessoal entrando, chegando. Minha mãe com meu sogro entrando, belíssimos. Aí depois da entrada de todos os padrinhos, aí entrou meu marido com a minha sogra. Tavam belíssimos também, meu marido bem nervoso. Olha isso. Aí agora vai ser a minha entrada, gente. Aí a cortina balança, aquele suspense. Dá nervoso, viu? Olha isso, gente. Dá uma vontade de chorar, gente, nesse momento, sério. Meu pai não sabia o que ele fazia, se ele cumprimentava, se ele dava tchau pras pessoas. Olha isso. E eu com uma vontade de chorar. Um dos momentos, assim, no casamento que eu acho mais emocionante, que eu achei, assim, o mais, assim, top, que superou tudo, foi quando você entra na igreja ou no salão, que abre, que é a entrada da noiva, e você vê aquelas carinhas, assim, de todo mundo que gosta de você, que tá ali torcendo pelo seu relacionamento, que tá feliz por você, e você vai reconhecendo cada carinha tão legal, é tão emocionante esse momento, que eu acho que sim, vale a pena. Eu não sei os preços de hoje em dia, como estão, mas, assim, faça algo. Eu acho que você pode fazer algo, nem que for pequeno, um bolo com champanhe, alguma coisa assim, e registre esse momento em vídeo e fotos, que vai valer muito a pena. Coloca um vestido bonito, do seu agrado, faça fotos, que eu acho que vale a pena. São aqueles momentos únicos, né, na vida, que não voltam. São momentos, assim, únicos. Olha, até que a minha maquiagem tá belíssima. Eu não sei que a gente tanto prestava atenção, né? Meu vestido também era do jeito que eu queria, eu gostei bastante. O penteado também. Sobre o vestido. Eu lembro que eu aluguei, e foi assim, eu já tinha o modelo em mente, né? Por mais que eu fale que não era o meu sonho casar, as mulheres sempre têm isso, né? Eu quero um modelo mais assim, mais assado. E eu tinha essa vontade de casar com um modelo mais assim, manga comprida, de renda. Eu sabia exatamente o que eu queria na minha mente. E ficou assim, bem do jeito que eu queria mesmo. Talvez, hoje em dia, eu colocaria um véu maior. Mas eu acho que ficou bem ok. Eu gostei ainda, tanto tempo depois, eu ainda gostei desse visual. E aí, o que vocês acharam do meu vestido? Vocês gostaram? Vocês usariam um vestido desse? Olha aqui, chegando pra festa. Esse momento, tipo, você relaxa. Tipo, sai toda aquela tensão da cerimônia, que tem que dar certo. Aí você relaxa pra curtir a festa. Meu buquê era todo de rosas colombianas. Aqui é a hora de jogar o buquê. Dancinhas de axé, né? Que não pode faltar. Essa, com certeza, era bomba, bomba, olha a bomba. E assim, não vale muito a pena eu entrar em... Falar de valores, porque já mudou muita coisa, né? Era 2016, então não adianta, porque aqueles preços não existem mais, né? E eu lembro que foi coisa assim, de 10 mil, tudo. Tipo, com foto, vídeo, a comida. E foi pequeno, meu casamento foi pra 100 convidados. Foi uma coisa assim, agora olhando esse vídeo de novo, que fazia muito tempo que eu não via, eu penso, gente, vale a pena. Porque você revê todo mundo, você revê aquele momento, parece que você revive tudo de novo. É uma coisa que não vai voltar. Assim, pra mim, eu acho que é uma coisa uma vez na vida pra você fazer. Por mais que, ah, seu casamento não deu certo, é uma vez na vida. Depois você se junta, depois você faz outra coisa. Mas assim, casamento mesmo, de noiva, de tudo, eu acho que é uma vez na vida. E eu acho que vale a pena. Olhando esse vídeo, eu falei, nossa, e tinha pessoas ali que já se foram, que você relembra, sabe? Que tava ali naquele momento com você tão importante. E foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver aí como foi meu casamento. E olhando agora, deu saudade. Tipo, façam casamento, casem, gente. Hoje em dia você não vê muita gente casando, né? Então, casem, por favor, façam uma festinha, casem, se juntem, que vale a pena sim. Um beijo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal pra mais vídeos. E se gostou desse vídeo, deixa um like. E se inscreve no canal. E aí Tchau.